Fala aí gente, beleza? Então, vou tentar fazer um vídeo rápido aqui porque a última vez que eu tentei ficou grande, tô fazendo aqui de novo então. Falar de três assuntos aí que vocês já viram no título, né? O primeiro que eu vou falar aí é sobre o campeonato, o segundo que eu vou falar aí é sobre os eventos que tá acontecendo aí na semana de aniversário e o terceiro que eu vou falar aí é sobre a Lug e os Bans em geral, né? Vamos lá! Primeira coisa que eu vou falar sobre o campeonato é que não tem mais campeonato aqui no canal, né? Agora o campeonato é só a semifinal e a final que vai acontecer no dia 3 e 10 do mês que vem, né? Respectivamente. E vai acontecer uma live no meu canal, tá? Desses dois dias aí, mas não vou ser eu que vou fazer. Como assim? A Lug vai fazer a live lá no canal dela e ela vai espelhar aqui. Qual que é a diferença, né? De você ver a live aqui ou lá? Porque teoricamente, se é a mesma live é melhor ver lá, certo? Errado. Porque lá o chat é moderado, ninguém vai poder falar algumas coisas, né? Xingar essas paradas, todo mundo vai tomar bloco igual sempre toma. Já que no meu canal vai ser liberado. Tá liberada a putaria, entendeu? Tipo isso. Lógico, né? Que tem que ter um mínimo de respeito, né? Tem que, né? Moderar também, né? Enfim, né? Então, isso daí que eu tenho pra falar sobre o campeonato, tá? Ah, outra coisa. Pérsio, você vai transmitir o campeonato lendas? Não, não vou transmitir, porque é um campeonato full pay to win. Eu não apoio nem fudendo esse campeonato, né? Então, eu não vou transmitir. Boa sorte aí pra quem for participar. Mas é um campeonato que, do meu ponto de vista, não deveria ter nem agora, nem nunca. Acho que foi um erro a Lug ter feito ele, tá? Apoiar o cenário competitivo é uma coisa. Apoiar o cenário pay to win é outra bem diferente, né? Enfim, né? Agora eu vou falar aqui dos eventos. Pra quem não sabe, é a semana aí de aniversário. Tá rolando vários eventos. Dentre eles, tem alguns, né? Como o BOGM, evento de lojinha do GM. E tem também os eventos aí de consignação. Primeiro que o GM hoje em dia não sabe diversificar. Tá meio que preso a isso. Não tem mais novidade com o evento igual a tinha antigamente, né? E os eventos é uma parada tão errada, mano. Tão errada. Tão fácil de arrumar. A Lug não arruma, né? Então, o que que acontece? Tem, por exemplo, aí o evento de lojinha, né? Que o pessoal, o GM fala onde ele vai aparecer. O pessoal fica lá onde ele vai aparecer na cidade. Quem tem, é quem aí é cacher, né? Que tem o sistema de rivais, né? Que tem esse coroa 6 e pode rastrear o GM. É bem simples, né? Ele é sempre a mesma loja. Então, é fácil saber quem é que vai fazer o evento. Na maioria das vezes, o pessoal sabe que o GM vai fazer evento antes dele mandar no global. Porque os caras apertam a letra F aqui e aparece que o GM tá online. Então, fica bem mais fácil do pessoal saber onde tá a loja. E como se isso não bastasse, o pessoal usa um autoclique ali pra limpar a loja toda, né? Bom, isso aí é um problema muito fácil de resolver, né? Tanto de rastrear o GM, quanto do autoclique. Pra não ter esse problema de rastrear o GM. Toda vez que o GM for fazer uma loja, ele faz a loja com um char que ele nunca fez. Isso pro pessoal da Lug é muito fácil de fazer. Já que eles podem criar personagens com caractere diferente. Até se não for, você pode criar umas mulas tipo A, A, C, B, 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 entendeu? É de boa. Ah, péssimo, mas dá muito trabalho. Não dá trabalho porque teve um ano pra fazer isso, né, mano? Isso aqui é um evento de aniversário. Uma vez, só fazer um evento bem feito, acho que não custa nada. Já sobre o evento aí, do pessoal ficar usando autoclique, é bem fácil, né? O pessoal normalmente usa um autoclique que sai rapando tudo. É muito fácil. Pega um desses itens aí, um desses slots aí da lojinha. Coloca uns itens baratos, tipo esses itens aqui, ó, que vale 15k. E coloca vendendo cada item desse aqui por 20kk, por 15kk, 50kk, tá ligado? Em slots aleatórios, entendeu? Não sempre nos mesmos. Porque se for uma sequência sempre, o pessoal vai saber qual é a sequência e vai, né, vai trolar e vai comprar só os slots certos. Então fazendo isso aí, a gente diminui a quantidade de pessoas que vão usar autoclique porque ninguém vai querer pagar 50kk em um minério de ferro, né? Mas a Lug é preguiçosa, eles não fazem isso. Espero que faça. Espero que tenha alguém lá de dentro, né, que organize essa aí venda aqui, eu falando disso, pra poder melhorar. Mas eu acho que não vai. Fora que tem uma galera também, né, que vende outros servidores pra poder fazer isso aqui. O pessoal vende outro servidor, usa autoclique, os caralha 4, compra um monte de itens, vendem os itens, arruma moeda. Essas moedas eles trocam com as pessoas que jogam no próprio servidor, né? Que fazem isso no servidor deles, ou vendem os cacás. Ou seja, a Lug tá aí alimentando aí o comércio de moedas com eventos mal feitos, né? O evento aí de boa GM é o mais idiota de todos porque eles deixam um char de GM lá no lago, né? Pro pessoal matar. GM fica lá no lago e o pessoal fica batendo. Quem dá o último hit ganha, né? Mano, aí tem gente que fala, ah, mas é justo se o cara pode conseguir matar com dano de, sei lá, de 5k. Pode, mano. Mas olha só, o cara lá, sei lá, mano, ele bateu 50k de dano no GM. O outro bateu 5k. Ou seja, o que bateu 50k, ele tem 10 vezes mais de chance lá de poder fazer isso, tá ligado? De ganhar a parada. Ah, mas mesmo assim o outro ainda tem chance. Tem, mas vocês entenderam que não é uma parada muito justa? É bem simples, pensa aí numa pérola de refino. Se você usar uma pérola 12 aí, vai ter 100% de chance. É uma chance alta, não é? É uma chance alta, 100% aí? É altíssimo, né? 100%, pô. Agora se você pega, sei lá, mano, uma pedra do céu, né? A pedra do céu aumenta a chance, não é 100%, ok? Agora se você não tá usando nada, né? Vai ter uma chance bem menor. Aí tem uma pergunta aí, né, nesse meio, né? O cara que refina, né? O cara que refina sem as pedras aí, sem a pérola, ele tem a chance de subir o refino? Tem. Mas quem tem a pérola ou quem tem o refino, a chance é muito maior, entendeu? Então assim, o cara que bota cash, que tem um char bem equipado, a chance dele levar o prêmio é muito maior do que um cara no vizinho aí. Principalmente os caras que irrita bem pouquinho, que normalmente é o povo mais fraco, né? Então eu não acho que esse evento é um evento bom, porque obviamente ele beneficia o pessoal aí forte, o pessoal normalmente endgame, tá bom? Então eu sou super contra, enfim. Agora só falando aqui dos bans, vocês viram aí que a Lug soltou uma nota falando que eles vão parar de dar ban no pessoal e vai começar a dar ban só através de denúncia e tal? Vocês repararam que esse anúncio aí coincidiu com a semana de gol de bonificado? Vocês estão entendendo aí? Vocês entenderam? Então, eles tentaram acalmar o ânimo do pessoal aí, né? Pro pessoal poder botar cash sem medo, mano. Porque esses meses agora, do mês do mês, aliás, do mês do ano, é uma das épocas que o pessoal gasta mais grana com o jogo. E a Lug não queria perder essa mamata. E isso funcionou, porque assim que ela soltou o aviso, o pessoal começou a colocar muito cash. Tem gente aí ficando full no EMA, tem gente fazendo refino mais 10, mais 11, mais 12. Tem gente se equipando muito e depois, se bobear, ela vai voltar a dar ban igual tava dando ban, tá ligado? Referente ao pessoal que tomou ban, eu falei que provavelmente muita gente aí vai ser desbanida. E como eu disse, né? Então, eu tenho acesso a tickets de algumas pessoas aí, né? Que o pessoal manda print e tal. Desse pessoal que tomou ban aí, né? Não é só um nem dois. São várias pessoas que mandam mensagem pra mim de vez em quando no Discord, no WhatsApp. E, mano, os tickets estão indo pra esse lado que eu falei, mano. Eu acho que sim. Que a Lug vai tirar o bando, a galera aí sim, tá? E eu tô doido pra ver isso. Não posso entrar em maiores detalhes, até porque isso aí não é uma parada minha. Se fosse um ticket meu, eu falava pra vocês sem problema. A não ser que o meu advogado falasse, ó, não fala. Aí eu não ia poder falar, né? Mas, enfim. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? E as lives vão continuar do jeito que era antes, né? Eu vou fazer quando der. Não vai ser sempre que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o possível pra fazer live aí todo dia pra vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aí no canal. E deixa o comentário aqui que vocês estão achando sobre tudo isso. Beleza? Qualquer coisa, só dá um PMzinho lá no Discord. Não, não dá PM no Discord, não. Entra lá no meu Discord e fala no chat geral igual a todo mundo. Beleza? Então, aquele abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti